Vá jogando, não estão aí? Tá filmando? Esse é o último vídeo do ano Um ano muito abençoado E nesse último vídeo a gente vai fazer uma coisa muito especial Espero que você assista até o final pra entender E cantando uma canção que foi marcante pra mim Acho que vocês devem conhecer esses stories, desses dias todos Não? Deixa eu ver Queria ter o dom de poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Vive pra voar nesse azul sem dimensão Queria ter poder pra poder fazer Você às vezes dizer sim ao invés do não Pra fome, pra saúde, pra pobreza, pra miséria, educação Como dá Um dia você mesmo vai dizer Quem era quem sou Isso é uma milagem Pode escrever Como dá Um dia você mesmo vai se ver Eu vou poder 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 Eu queria ter poder Pra ajudar As milhares de pessoas Que estão prestando da nossa ajuda lá no extremo sul da Bahia Então pra sensibilizar Então pra sensibilizar o máximo de pessoas que eu puder Por eu fazer nesse vídeo Se você puder compartilhar E mesmo que esses cantor não preste muito pra cantar Se não pra que essa expressão toda Pra toda essa influência Possa ajudar Nesse pessoal Que não vai comemorar o Natal do jeito que merece E o Ano Novo Mas pra que a esperança se acenda Canta assim Eu queria ter o dom De poder cantar Igual os pássaros que Deus fez pra viver Levei pra voar Nesse azul sem dimensão Bora o cafezinho Tchau Tchau